A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprova no venunciado sumular sobre pensão por morte de servidor público federal. A súmula número 663 diz o seguinte, a pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade desde que a invalidez seja anterior ao óbito. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Obrigado. 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 Obrigado.